Nesta loja do Calçadão, onde Elisângela é gerente, a expectativa é de que o aumento seja intensificado entre hoje e este sábado. Mesmo durante a semana, já foi percebida uma maior circulação por aqui, ao ser feita uma comparação com a data do ano passado. As botas e bolsas devem liderar a procura. A gente tem uma expectativa de um crescimento de 60% em relação ao ano passado, porque a variedade de produtos também melhorou bastante. O ano passado a gente tinha restrição de recebimento de mercadorias, que eram restrições das fábricas, e a gente tem uma grande variedade de produtos de várias linhas de botas e de bolsas também, então a gente está bem confiante para essa data. Este deve ser um dos melhores dias dos namorados para o comércio de Santa Maria dos últimos tempos. Eu acredito que o frio tenha contribuído bastante com isso, porque as vendas deu uma aquecida já normal em função do frio, né? Porque o frio intenso está ajudando bastante. Dinheiro circulando aí, os dinheiros do fundo de garantia, essas coisas todas que a gente sabe que ajuda bastante. Nesta outra loja do Calçadão, a expectativa é de que o aumento das comercializações para o dia dos namorados chegue a 30% neste ano. Eu acredito que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade aqui no Calçadão, em função dessa reforma, dessa obra que está tendo aqui, mas mesmo com todas essas objeções, a gente está esperando pelo menos uns 20, 30% a mais que o ano passado, né? Porque o ano passado ainda a gente estava com um reflexo muito grande da pandemia, né? As pessoas ainda tinham muito medo de sair, então agora eu acho que vai ser bem melhor, com certeza. No estado, de acordo com a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, a procura pelos presentes para a data deve ter um aumento de 12%, em comparação com 2021, sendo injetados no comércio até 350 milhões de reais. Legenda por Sônia Ruberti